Fala aí galera, beleza? Aqui é o JP e hoje eu estou mais uma vez naquela cidade quadrada do Minecraft Pra gravar um vídeo bem legal Pra quem não sabe, eu estou trabalhando nessa escola Sim, eu sou o professor dessa escola e hoje, como vai ser um dia diferente Eu resolvi gravar pra vocês conhecerem como é a vida de um professor da escola Eu pedi pros meus alunos, há uma semana atrás, que no dia de hoje Eles teriam que apresentar um trabalho com alguma ideia de projeto pra feira de ciência Então, vamos ver quais foram os projetos que esses alunos pensaram Sem perder tempo, eu já vou estar indo até a sala de aula pra arrumar as coisas Colocar esse livro aqui no lugar, arrumar também as carteiras, né? Pra que eles possam apresentar os trabalhos Só que como eu cheguei bem cedo, faltam ainda uma hora pra o início da aula Então, os alunos ainda não chegaram, né? Deixa eu falar um bom dia aqui pro diretor da escola, o senhor Aldeão Opa! Ele fica aqui na porta, né? Pra anotar os alunos que vieram e os alunos que faltaram Eu espero que o senhor tenha um ótimo dia E agora, eu tenho que ir lá pra sala de aula pra colocar algumas coisas no lugar Arrumar as carteiras, vai ter uma apresentação bem legal Que barulho é esse? Que barulho é esse vindo da sala de aula? Ali do segundo andar, é exatamente aonde eu dou a aula Ah, não Ah, não O que que tá acontecendo aqui? Será que é uma reforma? Ou será que os alunos chegaram mais cedo? É... Ei! Ow! É... Opa! E aí, J... É, professor JP, tudo certo aí? Tudo certo, McFly É... Eu tô vendo que você chegou bem cedo hoje pra aula, né? Falta uma hora ainda Isso que é um aluno estudioso JP, eu não sou aluno qualquer, entendeu? Eu sou diferente Sou um cara que quando pedem pra fazer um negócio, eu já faço Entendeu? Eu não espero É, do que que você tá falando? Mas eu não pedi pro senhor fazer nada mais cedo aqui na escola, na sala de aula Você pediu pra gente ter as ideias, né? É, sim Hoje é o dia da apresentação das ideias ali, dos projetos pra feira de ciência, né? E tal, mas é só a ideia, né? O projeto em si, a gente vai ter que montar, ver qual ficou mais legal e tal São as ideias pros alunos normais, né? Porque eu não sou normal Eu sempre penso à frente Então, eu decidi começar a fazer o projeto e terminei agora Porque... Peraí Então, se além de ter pensado em uma ideia, você já montou o projeto com essa ideia? Exatamente Eu acho que eu vou ganhar, hein? Quer ver? Não é uma competição, McFly Na realidade, era só pra ter a ideia É porque a feira de ciências vai demorar um pouquinho ainda, sabe? É que eu queria ver quais ideias, o que vocês estavam planejando, né? Os alunos e tal Eu sei, eu sei, eu sei Mas é que eu já deixei adiantar, entendeu? Quando eu tenho um negócio na minha cabeça, eu tenho que fazer Eu não consigo Entendi, é Você queria já colocar o projeto em ação E qual projeto que é? Porque eu escutei muito barulho Eu vi que você tava montando Você deve estar montando o projeto aí na sala de aula, né? É, nossa Eu acho que... Tem muito barulho de ferramenta aí, não sei o que lá Olha Com licença, eu posso ver como que tá a sala de aula? Que não era pra ter bagunçado muito Que eu tinha que colocar as carteiras no lugar Os alunos vão apresentar aqui É melhor que eu falar o que é É só você ver Olha isso Olha o que, professor Filho da pele, olha isso É, é, é McFly Vai falar que esse não é o melhor projeto de feira de ciências Que você já viu na sua vida inteira Sim, muito maneiro Assim, é um carro Só que... Olha isso, olha isso O que é que esse carro tá fazendo dentro da sala de aula, McFly? Eu nunca vi em nenhum lugar um carro na sala de aula É impressionante eu conseguir construir isso aqui dentro Você não deixou isso aqui na rua, McFly Você construiu tudo isso, peça por peça? Exatamente Aqui dentro Passei a noite inteira aqui Meu, olha Foi complicado, mas olha Deu certo McFly, McFly É, seguinte Você tinha que ter construído um projeto desse tamanho Eu sei, professor Eu sei que você deve ter Na rua Ou em algum lugar Numa garagem, por exemplo Porque aqui na sala de aula A gente vai ter que receber os alunos Eu sei, professor Eles vão ter que apresentar outros trabalhos E com um carro em sala de aula Não vai dar muito certo, né? Olha, professor Eu sei que você deve estar impressionado Eu sei que você não deve nem estar acreditando direito Na minha genialidade Mas é isso Tenta respirar um pouco Não, é que a gente vai precisar tirar esse carro daqui, McFly Eu admito Ficou muito legal Você está de parabéns Projeto supimpa Mas... Senta aqui, senta aqui Olha as rodas Olha as rodas Deixa eu ver É Você está achando que é carro de papelão? Não, realmente aqui Muito da hora Tudo... É, eu sentei aqui no banco Está tudo muito aconchegante Perfeito Mas a gente vai precisar desmontar esse carro, McFly Porque a aula vai começar daqui mais ou menos É aí que está, Tati Agora vem a melhor parte Eu acho que é por isso que eu vou ganhar com o melhor trabalho Esse daqui não é só um carro normal Ele é um carro indesmontável Eu sei Incrível, né? Incrível É, como é? O que você falou? Esse carro ele é indesmontável? Eu construí o primeiro carro da história Que é indesmontável Só isso Pronto, acabou Calma aí, você está querendo dizer então Traduzindo que não tem como desmontar esse carro peça por peça Ele é tipo indestrutível Ele é indesmontável Exatamente É diretor, cadê meus pontos, hein? Calma aí, McFly, McFly Não, não O diretor vai ficar um pouco bravo Se ele souber que tem um carro na sala de aula A gente vai... Se bem que... É, ele vai saber uma hora ou outra A gente vai ter que... A gente vai ter que pensar em um jeito de tirar esse carro daqui Será que ele passa pela porta? Tirar esse carro daqui? O quê? É, McFly, McFly, tira esse carro daqui, ó Calma Como que você... Tenta passar pela porta É, eu acho que dá É só ir meio de lado, sabe? Ele vai ter que ficar equilibrado em uma... Nas rodas laterais aqui Nas duas rodas laterais Tem certeza, eu tenho certeza É, tenho certeza A gente vai ter que tirar esse carro daqui Antes que a aula comece Calma aí, McFly Calma aí, você está... Calma Vai bugar tudo Vai bugar tudo Calma, não Você tem que... É do outro lado Você tem que virar E... Não, 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 não Péssima ideia Péssima ideia, McFly Calma É, volta É, pra direita Peraí, acho que a ré não está funcionando direito É, eu não acredito Tá, e o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Tá, pensa, pensa num plano A gente precisa tirar esse carro daqui De algum jeito Pode deixar por aqui mesmo Não, não tem como deixar esse carro por aqui Não vai ter aula Olha isso, não está dando nem nem pra passar aqui Agora você não consegue dar ré Ó, seguinte Plano vai ser... Tipo ideia, tipo ideia Ai, qual que é a ideia? Tal, a gente transformar essa sala agora no meu quarto E agora, tipo, eu posso morar na escola, entendeu? Como eu vou ficar conhecido como... Olha aqui, ali é o quarto do melhor aluno que conseguiu com o carro Uau, 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 uau Você está falando que você quer se mudar pra escola Exatamente É uma piada, né? Você quer realmente transformar essa sala de aula no seu quarto Pra que você possa morar aqui e nunca mais tirar esse carro da sala Resumindo, na realidade não é nem um quarto Você vai transformar a sala de aula em uma garagem É isso sim Porque olha isso, tem um monte de peças Mas a gente vai ter, assim, eu falei O projeto está legal, muito top Mas a gente vai ter que tirar esse carro daqui de algum jeito Talvez... É... Bom Depois a gente vai ter que construir bloco por bloco de novo Eu tenho aqui uma ferramenta Eu não vou tirar meu carro Eu não vou tirar meu carro daqui não Por favor, por favor Senão eu vou ter que, infelizmente, dar nota zero nesse trabalho Por mais que ele tenha ficado legal As peças, as peças Você está quebrando tudo Calma, a gente vai ter que tirar esse carro Eu falei, é o único jeito Eu acho que agora tem como ele passar, né? Eu vou até quebrar mais um pouco aqui Pronto Ih, quebrei até o quadro aqui Depois eu tenho que consertar esses blocos Beleza, ó Agora tira esse negócio de engenharia daqui Pronto Aê Perfeito Não, McFly Calma, calma aí Seguinte Não, não, por aí não Eu acho que você vai ter que descer com o carro pela escada, entendeu? Pela escada? É, você vai ter que ir até a escada É, eu vou ter que pensar num jeito que... Será que você consegue? Pera um pouco Pera um pouco Não, McFly É só desmontar aqui, ó Peça por peça Bloco por bloco do Minecraft, tá bom? Deixa eu arrumar aqui Pronto É só o suficiente pro carro passar A gente vai... Não, o que quebrar o chão, McFly Pro carro poder... Não, não, não Não é uma péssima ideia Péssima ideia Não, McFly Péssima ideia Eu vou ter que colocar essa máquina em outro lugar também JP, JP, JP Se eu quebrar o chão Se eu quebrar o chão O carro vai cair bem em frente do diretor Meu, imagina É, se você quebrar aqui Vai cair bem em frente do diretor Você vai ser expulso É uma boa ideia também, assim Não, ele vai ficar impressionado Não, McFly A gente é... Diretor, seguinte É... Não adianta fazer surpresa Ele vai ficar bravo Diretor, seguinte O meu amigo McFly ali Que é aluno aqui da escola Ele, digamos, ficou muito feliz Com a ideia do projeto da feira de ciência Só que era apenas pra... Pra ele falar pros outros alunos E pro professor aqui Professor JP Qual que era a ideia do projeto A ideia apenas E ele já montou o projeto inteiro Entende... E o que que é isso? Por que que tá... Ah, não Ah, não Ele tá... Ele... Ele tá chegando, diretor Ele tá quebrando o teto da escola, diretor E o pior de tudo É que ele não faz isso por mal Opa É que ele realmente acha Que é um plano bom Olha aí, diretor Olha aí, diretor Olha aí, diretor Ele tá pensando se ele te expulsa ou não Ó, McFly, é melhor agora você consertar ali em teto Por favor É... Dropa eles aí Eu vou te ajudar A gente vai ter que consertar aqui a escola A aula vai começar daqui a pouco Mas eu ganhei o trabalho Melhor trabalho É... Não sei A gente ainda não sabe Eu não vi as ideias dos outros alunos, né E era pra ser só as ideias, McFly Só as ideias Não o projeto inteiro, né Agora eu vou ter que arrumar aqui tudo A sala de aula também Pera aí Deixa eu colocar os blocos aqui no lugar É... Senhor diretor A gente vai dar um jeito de tirar esse carro daqui Tá bom? É... Pra que ele vá pra rua O JP vai dar um jeito O McFly vai dar um jeito Só que é pra tirar esses vidros aqui pra mim, ó É, a gente vai ter que tirar esses vidros aqui E... E aí Não, McFly, não era mais fácil tirar o vidro do outro lado, não? Não Aqui é mais fácil O carro tá com problema na ré É... É... Faz sentido Faz sentido Mas... É... Tá, beleza Certo, certo, certo Dá uma licencinha, diretor Calma aí, McFly Calma aí, calma aí Devagar Isso aí Isso aí Devagar Eita Calma, calma McFly Que que é isso? Carro tá girando Por que carro tá girando? É, saiu Pronto Eu só tô tentando entender Por que que você quebrou aqui E saiu pelo outro lado? Imprevistos, né? Pra vocês verem como esse carro consegue fazer manobras Tá, agora conserta aqui, por favor Coloca os vidros no lugar de novo Né, eu sou um professor Tem que colocar a ordem aqui na escola Senão daqui a pouco eu vou ser demitido Por ter um aluno tão atrapalhado, né, senhor diretor? Ó, tem algumas peças aqui Você tem que arrumar a sala E, inclusive, aproveitando que o carro já tá ali É... Estaciona ele direitinho E volta pra sala de aula Pra arrumar todas as carteiras Colocar tudo no lugar Enfim, pessoal Vou encerrar essa aventura por aqui Porque, é, né Não é fácil ser professor Né, vocês tão vendo Tadinho dos professores Sempre tem que aguentar esses alunos atrapalhados, né E não é fácil, não Não é fácil, não Deixem o joinha aí embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Até a próxima aventura Tchau 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 Tchau